A Polícia Militar definiu o plano de operações concernente às eleições 2024 em Assu e outros municípios sob a área de jurisdição do décimo BPM. O plano já foi apresentado aos juízes eleitorais. Nós já estamos com todo o planejamento pronto, já apresentamos a todos os juízes eleitorais que fazem parte aqui das 12 cidades da circunscrição do 10º Batalhão. E já estamos em andamento, porque com a campanha eleitoral a Polícia Militar não para. Então são eventos que ocorrem todos os dias em todas as cidades e a gente já está em funcionamento esse planejamento. No total, 600 policiais vão atuar na Operação Eleições 2024 do décimo BPM. Informação prestada pelo Tenente Coronel Maximiliano Luiz dá conta que a maior quantidade de policiais será concentrada em Assu, girando em torno de 150 a 200 homens. Na cidade de Assu nós teremos em torno de 150 a 200 policiais militares, principalmente no dia, no domingo, que teremos o efetivo maior e serão 200 policiais militares. Os policiais estarão garantindo a segurança do pleito e mantendo a tranquilidade nos locais de votação no dia 6 de outubro e em atividades como a escolta das urnas desde a sede do cartório eleitoral até os locais que funcionarão como espaço de recepção de votos. Antes das eleições nós faremos esse acompanhamento com os cartórios eleitorais das urnas que chegarão nas sessões eleitorais, onde os policiais militares já estarão nessas sessões para receberem essas urnas no sábado e no domingo entregarão aos chefes de sessões eleitorais. Aliado a isso nós teremos um efetivo motorizado exclusivo para as eleições que dará essa segurança durante o pleito nessas sessões eleitorais. Nós teremos também reforço no cartório eleitoral das cidades aonde cederão esses cartórios, como é aqui no caso de Assu. Nós teremos um reforço do policiamento no local porque lá é onde se concentra essa questão, principalmente após as eleições quando tem apuração e também teremos o policiamento extensivo reforçado nas cidades. Aqui na cidade de Assu nós estaremos reforçando mais ainda com viaturas extras. Além desse reforço nas sessões nós teremos o policiamento ordinário que cotidianamente já trabalha e reforçaremos ainda mais com esses policiais que estarão aqui à nossa disposição. www.assultododia.com.br Você por dentro da notícia. E aí E aí E aí E aí